Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau, lá 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 Eu não tenho medo desse lobo mau não viu, se ele aparecer aqui ó, eu saio correndo Olha, a nossa conversa tá muito legal, mas agora eu tenho que ali comprar uma casinha que a mamãe me deu o dinheiro Ué, como assim? Ué, eu vou ali comprar casinha mamãe E o nosso dinheiro? A mamãe mandou dinheiro pra vocês também Ah, tá bom Ó, toma aqui pra você Ah, que cheiro de bacon Olha só, três porquinhos É hoje que eu tiro a barriga da misé Só isso Calma mais um, ó Agora pessoal, a gente precisa fazer logo uma casinha e sair daqui porque... Conta direitinho pra ver se ele não pegou nada mais Ei, eu não peguei nada não viu, a mamãe deu, deu direitinho, pode contar Eu sou um porquinho muito honesto Gente, a gente precisa ir logo porque aqui nessa floresta tem um lobo mau Um lobo? Um lobo? Um lobo? Um lobo? Um lobo? Para com isso É só cada um fazer a sua casinha e tá tudo certo Tá bom Ó, eu vou pra aquele lado E eu vou pra aquele lado E eu? Eu vou pra onde? Ah, eu vou aqui mesmo Ah, então é isso Eles querem montar uma casinha Eu tenho que pensar no plano Para comer esses porquinhos Já sei Tive uma ideia Tem um amigo meu vendedor De material de construção Pode deixar comigo Nossa, eu vou ter que comprar uma casinha Mas eu nem queria gastar o meu dinheiro Já sei Boa tarde, vendedor Boa tarde, porquinha Eu preciso de uma casinha Hum, vamos lá Só que eu quero uma bem baratinha Porque eu quero economizar o meu dinheirinho Ah, aí fica muito fácil Eu tenho um material muito bom pra você Qual seria ele? Você pode fazer uma casa com palha Palha? Ela é bem resistente Vai com uma casa grande Ela é resistente mesmo? Oh, bastante Porque eu escutei falar que tem um lobo mau na floresta Lobo? Não Não, não tem lobo Então eu posso confiar? Pode confiar Então eu vou querer a palha Quanto que custa? Ou pode ser 500 pra você 500? Que caro! Mas tá bom Ainda vai sobrar algum dinheiro Toma Eba Sofro dinheiro Foi muito bom fazer negócio com você, porquinha Muito obrigada, senhor vendedor Muito obrigada Até a próxima Até mais Foi muito fácil Agora só faltam dois Boa tarde, seu vendedor Boa tarde, porquinha Tudo bem? Eu queria uma casa O senhor vende material de construção? Sim É o que eu mais vendo aqui E o que tem pra mim? Bom, eu já vendi bastante hoje Um material muito bom Muito resistente Eu tenho palha para você Palha? Não, palha não Palha é boa Dá muito trabalho pra recolher Não, palha não Outra coisa Outra coisa Bom, deixa eu ver o que eu consigo assoprar O quê? Quer dizer, o que você pode usar? Você pode usar então... Mas, ó, não pode ser muito caro não Não, baratinho Eu já sei Madeira Madeira? É bem resistente Hum... Quanto custa? Bom, pra você 800 800? Claro, a madeira está cara Você acha o quê? Que ela dá em árvore? Mas vai todo o meu dinheiro Tá bom, vai Eu vou levar Muito obrigado, porquinha Foi muito bom fazer negócio com você Uma boa tarde Tá vendo só? Agora só falta um Nossa, que loja enorme Oi, sou bem-vindo Eu vim aqui pra comprar material de construção Olá, seu porco Você veio ao lugar certo então Yeah Eu preciso comprar material De construção Mas tem que ser um material Muito forte Viu, seu vendedor? Porque eu fiquei sabendo Que nessa redondeza aqui, ó Tem um lobo mau Não, pode ficar tranquilo Eu tenho os melhores materiais E essa história de lobo aí É tudo conversa, fiada É mesmo? Ó, eu preciso comprar um material bem forte E bastante, assim, resistente Viu? Pode ficar tranquilo Eu já sei o que eu tenho pra você Eu tenho dinheiro O que eu vou ter para você É muito resistente Eu vou ter palha Palha? Não, palha não é resistente não Palha é muito fraquinho Ó, palha não dá nada Um sopro já voa tudo Bom, em termos você está certo Então eu tenho madeira Madeira? Ah não, madeira também é muito fraquinho Viu? Ó, um pontapé na porta Já quebrou tudinho Eu quero algo mais forte Viu? É, é O senhor é muito esquecido Viu, seu vendedor? Você está falando que aqui tem umas coisas fortes Mas está me vendendo só coisas fracas Não, é só impressão sua Eu entendo de construção Bom, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma Olha, eu estava pensando em uma coisa assim Tipo tijolo Tijolo? É, bem forte Bem resistente Mas aí fica forte demais Mas é assim que eu quero Forte demais Igual eu, ó Bom, tenho que pensar em alguma coisa E olha, eu não tenho preguiça de trabalhar não, viu? Eu trabalho bastante Eu gosto de trabalhar Então, ó Já que você gosta de trabalhar Eu vou fazer um negócio muito bom com você Yeah! Eu vou vender para você uma quantia de tijolos E vou cobrar um pouco mais barato Assim você consegue construir uma chaminé também E fica uma casa mais elegante Boa ideia! Uma chaminé legal Porque, ó Quando tiver frio Aí eu posso me esquentar, né? E também quando eu fizer uma sopa Toda a fumacinha vai embora Então vamos ao que interessa Quanto que fica essa chaminé aí? Bom, eu falei que ia fazer um precinho camarada Mil tá bom Mil? Mas é muito dinheiro Mas é resistente? É, é verdade É resistente Tudo bem, vou pagar então, hein? Tá, pode ficar com tudo aí Porque eu sou trabalhador Trabalho mesmo Pode ficar com tudo Muito obrigado, seu porco Foi muito bom fazer negócios com você Muito obrigado, viu? É uma pergunta Você entrega? Pode ficar tranquilo Que vai chegar lá No endereço certinho Yeah! Então, hoje mesmo Começa a minha construção, hein? Muito boa sorte Cara estranho E agora? Vou ter que dar um jeito de entrar pela chaminé Eita, sua plaquinha Que que é que você tá fazendo aqui, ô? Eu tô construindo a minha casinha, ué Mas eu já te falei que nessa redondeza Tem um lobo mau Não, não tem nenhum lobo Essa casinha só não vai dar certo Não vai dar certo Isso vai mesmo Você vai acabar muito rápido Porque esse material aqui é palha Você pega, dá um sopro e voa Não, mas eu vou usar assim mesmo Porque eu não quero gastar o meu dinheiro Depois você não vai dizer que eu não avisei Não, não quero saber Ó, não vai dar certo, hein? Tô avisando Depois você vai vir chorando na minha casinha Não, não, não Hum Ele vai ver A minha casa vai ser a mais forte de todas Oi, porquinha Porquinha não faz isso Quase porque eu te dei uma matelada Então toma mais cuidado desse negócio, né? Você que não pode chegar assim assustando as pessoas E olha só Eu vim aqui pra te dar um recado, viu? Recado? É, a sua casinha tá muito bonitinha Mas ela não tá nada segura Tá segura sim Porque eu pus um monte de prédio Eu tô vendo que é um monte Mas ela é aqui, 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 aqui Mas a sua casinha é de madeira Que que tem? Eu já falei que aqui nessa redondeza tem um lobo mau Tem um lobo nada Antes de fazer minha casinha aqui eu pesquisei Eu olhei tudo e não tinha lobo nenhum Olha, eu tô avisando, hein? A sua casinha não tá segura Tá segura sim Você tá com inveja porque ela vai acabar rapidinho E eu vou poder descansar Eu não tô nem aí Agora que o lobo aparecer aqui Você vai ficar se tremendo todinha E vai correr lá pra minha casinha Duvido, duvido Você vai ver Ela vai ficar bonita E vou fazer ela rapidinho Porque eu já tô ficando cansada já Ah, mas você nasceu cansada, né, porquinha? Ó, eu não quero nem saber Eu só vim aqui pra te avisar Que a sua casinha não tá segura Nem ligo Eu vou continuar fazendo minha casinha assim Bom, você que sabe, ó Tô nem aí Tô nem aí, ó Tô indo embora Tchau Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Lá, 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 lá Uuuuuh Ai, 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 ó Já falei pra vocês que vocês ficam aí cantando Vocês não tão nem aí Na hora que o lobo mau aparecer Vocês vão chorar Você ainda tá fazendo isso? Eu já fui na loja de doce Já comi o doce Você ainda tá aqui Eu até já tirei uma faneca Vocês ficam tirando os pavos Mas eu já falei Na hora que o lobo mau aparecer É pra cá que vocês vão correr, viu? Não, tem lobo Tem lobo, sim Não E você vai terminar sua casa quando? Amanhã? Eu vou terminar, ela Eu tô terminando Ela tá ficando muito segura Muito forte E ainda por cima tem uma chaminé Chaminé? É, eu já não terminei Mas vai ficar muito bonita Sabe o que vai acontecer? Ele não vai conseguir terminar E vai ter que dormir Não, 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 não Vocês já estão me atrapalhando Vamos fazer outra coisa Porque eu vou terminar minha casa Deixa ele aí, deixa ele aí E eu vou comer o resto dos meus doces E eu ainda vou tirar mais uma faneca E essas porquinhas São maluquinhas, gente Elas ficam tirando o sarro de mim Mas na hora que o lobo mau aparecer Eu quero só ver pra onde é que elas vão correr E ó, eu já vou terminar minha casinha Porque tá ficando escuro Agora é a hora de visitar a casa dos porquinhos Hora da janta Olha só como ficou bonita a minha casinha Eu adorei E você gostou? Ficou lindão mesmo O lobo Era verdade mesmo Abre essa porta, porquinha Me deixa entrar Entrar na minha casa agora é nem pensar Então eu vou inchar Então eu vou inchar e vou assoprar Até a sua casinha derrubar Ai, que fomeguinha gostosa Mas cadê esse porquinho? Mas que é isso? O lobo tá vindo Mas que lobo? Acho que eu vou desmaiar Não desmaiar não Acho que eu vou desmaiar sim Não desmaiar não O lobo Mas que lobo? Para comigo, menina Vamos à minha casa Tá bom, corre Ah, elas acham que podem se esconder Não adianta Abre essa porta, porquinhas Eu quero entrar Aqui nessa casa você não entra Pode subir aqui e ela aguenta Tô muito fraco para assoprar Um plano novo eu vou precisar Vou me fantasiar E as porquinhas eu vou jantar Acho que ele foi embora Eu tô ouvindo os passos Eu acho que ele tá indo pra casa Parecia que eu tava corajosa Mas eu quase fiz pipi Quem tem medo do lobo mal O lobo mal O lobo mal Quem tem medo do lobo mal O 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 lobo mal Abre essa porta, porquinhas Eu quero entrar A pobre velhinha quer descansar Entra nessa casa Olha nem pensa O que aconteceu de velhinha Não vai nos enganar Então eu vou assoprar com todas as forças Eu acabei a minha casinha E ficou muito bonitinha E já dei visita Onde vocês vão? Onde vocês vão? Onde meninas? O que aconteceu? O lobo O lobo? Onde tem o lobo mal? O lobo mal Calma meninas Calma Que não precisa ter medo não Na minha casinha Esse lobo não entra Ele entra assim Não entra não Ele tá ficando muito forte Eu falei pra vocês Que a casinha de vocês Era fraquinha Ele falou mesmo, né? É verdade Ó, eu falei Que a sua casinha Era de palha Que o lobo ia dar um sopro E ia voar tudo pelos raios E foi isso que aconteceu? Aconteceu isso? Foi? O lobo deu um sopro? Mas a minha tava forte Não tava não Eu falei Que a sua era de madeira Era fraquinha Eu falei Que você deveria Me tirando do meio No soneca Olha aí, ó Eu falei Que a minha casinha Era forte E é forte A minha É de tijolos Ele tá vindo aí Ele tá vindo aí Pode deixar ele vir Que aqui ele não entra não Pode ficar tranquila Viu? Absoluta Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau? Lá, 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 lá Abre essa porta, porquinha Me deixa entrar Não precisa ter medo Aqui o lobo Aqui o lobo não entra Já falei A minha casinha é muito forte Não, não Abre essa porta, porquinha Me deixa entrar Entrar na minha casa? Nem pensar Então eu vou inchar E vou soprar Até a sua casa derrubar Ai, agora Ele vai soprar Ele vai soprar Calma, meninas Calma, porquinhas Pode soprar, seu lobo Porque essa casa aqui Não vai voar, não Ai, seu lobo Pode soprar mais forte Porque você está muito Fraquinho Não estou conseguindo Estou muito fraco Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau? Lá, 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 lá Calma, meninas Ainda não acabou, não Não Vem cá Eu tive uma ideia Ó Ó Vamos pegar aqui Legal Seu lobo Seu lobo Olha só A gente está vendo aí Que você está querendo Entrar aqui na nossa casinha É verdade Mas ó Eu perdi minha chave Perdeu mesmo? E só tem um jeito De você entrar, viu? Só tem um jeito Pela chaminé A chaminé Nossa, pega a linha Pega tudo Pega tudo Vai rápido Pega tudo Pega tudo Ai meu Deus Pega tudo Pega tudo Ai, vai Pega tudo Ai, vai Ai Eu falei que a minha casinha era forte É verdade Olha só Que legal O lobo mal se deu mal Foi pro belelé Mas e agora? Você vai precisar ajudar a gente A gente ficou sem casa A gente não tem nenhuma casinha Ai, eu tive uma ideia Olha só Você deixa de ser preguiçosa E vai me ajudar a arrumar a lareira É verdade Você tirou muita soneca E você deixa de ser egoísta E vai ajudar a dividir todo o material com o seu dinheirinho E comer o dinheirinho? É isso mesmo Tá bom, tá bom Mas e nossa casa? Não tô vendo nada ainda Essa é a parte mais legal Eu convido vocês pra morar aqui na minha casinha Na tua casinha? Agora é nossa Quem tem medo do lobo mal? Lobo mal, lobo mal Quem tem medo do... O lobo se deu mal Se deu mal, se deu mal O lobo se deu mal Se deu mal, se deu mal E se você gostou dessa historinha Já deixa o seu like Compartilha pra todos os seus amiguinhos E se inscreva aqui no canal Tchau, pessoal Mais um dia começou e a turma se encontrou Pra mais uma brincadeira A alegria está no ar Você também pode brincar Vem com a gente, não dê bobeira Vem brincar com a gente, vem, vamos inventar Mil histórias com você compartilhar Vem brincar com a gente, vai ser muito massa Entre nessa aventura com o tio Rafa Podemos ser o que quiser, juntos pro que der e vier Então vamos cantar e brincar Vem brincar com a gente, vem, vamos inventar Mil histórias com você compartilhar Vem brincar com a gente, vai ser muito massa Entre nessa aventura com o tio Rafa